CIPLAC, forros, divisórias e gesso drywall. O Ercílio Fidzimerman, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. CIPLAC.com.br A reurbanização do Jardim Primavera vem sendo estudada e planejada há alguns anos. Segundo a Prefeitura, pelo menos quatro encontros foram feitos com a comunidade para esclarecer dúvidas. Mas ainda tem muitas pessoas inconformadas e querendo impedir o início das obras. Alguns membros da comunidade reuniram-se na semana passada com a Associação de Moradores do Bela Vista e também com os dois vereadores do bairro para levar a eles seus questionamentos. Assim, na sessão desta terça-feira, a vereadora Marli Zontag apresentou um requerimento solicitando informações sobre o projeto de reurbanização. E nós como vereadores, hoje, nós estamos sendo bastante questionados referente que critérios foram usados para contemplar 70 famílias. Outro questionamento, esse projeto vem contemplar apenas o saneamento básico do local, da obra ou do Jardim Primavera num todo. Então, essas são, assim, as perguntas mais frequentes na qual nós precisamos realmente estarmos nos inteirando para podermos dar as respostas a essas pessoas. Um dos questionamentos da vereadora é sobre o número de unidades que serão construídas, que são 70, sendo que é bem inferior ao número de famílias que vivem no Jardim Primavera, mais de 230. Outra dúvida é sobre os critérios usados na escolha das casas que serão demolidas e das famílias que terão acesso às unidades habitacionais. Segundo a secretária, Patrícia Scheidt, as casas que serão derrubadas são as localizadas em área de risco ou onde serão realizadas as obras. Mostramos as casas que iam ser demolidas, que são casas em áreas de risco, as casas onde vão ser construídas as novas unidades habitacionais verticais, os prédios, e onde nós precisamos implantar infraestrutura faltante para a abertura das vias. Então, é nesse local onde vão ser demolidas as casas. Vão ser demolidas 79 casas e, de imediato, o que nós estamos conversando agora com a comunidade, são 16 famílias, 16 edificações, que elas têm que ser removidas para que a gente possa iniciar a construção dos prédios multifamiliares. Porque, primeiro, essa área, quanto antes a gente tiver esses prédios prontos, antes a gente consegue relocar as famílias das áreas de risco e também vamos reduzir aí o custo com alugais para o município dessas outras famílias, quanto antes a gente tiver essas moradias prontas. As demais famílias serão contempladas com a regularização de sua propriedade, além da infraestrutura que será implantada nas ruas. Toda a obra soma aproximadamente 8 milhões de reais. E, segundo Patrícia, nenhuma comunidade do município até agora foi beneficiada com um valor tão alto. Toda a infraestrutura que nós vamos estar disponibilizando, que hoje é faltante para a comunidade, são mais de 4 milhões de investimentos só em infraestrutura e mais 4 milhões de investimentos na construção das habitações. Então, nunca se investiu tanto numa comunidade como a gente está investindo nessa. Enquanto as unidades não ficarem prontas, a Prefeitura auxiliará as famílias com o aluguel, sendo o valor máximo de 600 reais. O recurso para isso, durante este ano, virá do fundo de habitação. E, para o ano que vem, a Secretaria de Planejamento já previu dotações no orçamento de 2014. As outras famílias, então, a gente está dando como solução o auxílio aluguel, que foi deliberado no Conselho de Habitação Municipal, ou nós temos os terrenos no lotimento da margem esquerda e do Gaspar Mirim, para as famílias que não desejam ir para o apartamento. Então, nós estamos dando todas as soluções possíveis. Para as outras famílias, Patrícia adiantou que, conforme o andamento da obra, a Prefeitura irá buscar outras melhorias, como condições de financiamento na Caixa, para que os moradores possam melhorar as suas residências.